... anos, pesquisando os efeitos desastrosos dessa educação construcionista. É a educação construcionista praticada por desconstrucionistas. É um negócio devastador, devastador, tanto que os alunos estudantes brasileiros tiram sempre os últimos lugares. Olá, muito obrigado, viu? Boa noite, fica com Deus. Mas não tão completamente quanto no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, tem escolas que não seguem isso. O ensino privado aqui dá até alguma força e dentro das escolas privadas, algumas preferem ensinar da maneira certa. Agora, no Brasil, não. Então, é isso aí. Vamos lá. Agora, aqui eu recebo, aqui do Francisco Dockhorn, que é um assessor do padre Paulo Ricardo, um apelo a que as pessoas participem de uma Operação Nacional de Consagração Perfeita à Nossa Senhora. As consagrações, você tem 33 dias de preparação, algumas orações simples, e a missa, confessar com o mongador nesse período. Então, vocês, o mensagem dele é cumprido, não dá para ler inteira, infelizmente. Mas, vocês podem obter, aqueles que estão interessados em participar da operação, e nós também vamos participar, podem encontrar maiores informações no site H-T-T-T-P, dois pontos, barra, barra, cormarieonline.blogspot.com É, cormarie é coração de Maria em latim, cormarieonline.blogspot.com Está lá tudo explicadinho. Então, ó, parabéns, Francisco, por terem lançado esta campanha. Então, vamos lá, o que mais? Aqui tem tanta, 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 tanta... Você vê que coisa maravilhosa. A Casa Civil prorrogou por 30 dias a investigação do caso Erenice. É claro, isso podia prejudicar a candidatura a Dilma, e prejudicar a candidatura a Dilma é proibido, proibido por lei. Saiu o TSE que não me deixa mentir. Esse TSE devia ser fechado, porra. Olha aqui, alguém me manda um negócio impressionante. Eu não sei qual é a fonte, mas você tem aqui a fotocópia dos documentos. Saiu no jornal da Bulgária, chamado Nevnik, aparentemente é um jornal grande. Está aqui uma certidão de nascimento da dona Dilma Rousseff, assinada por um cartório búlgaro. Está aqui o documento. Pode ter sido um photoshop, pode ter sido um photoshop, não sei. Porém, a denúncia é gravíssima. Segundo ela, a Dilma não nasceu no Brasil, e está pela Constituição Brasileira impedida de ser presidente da Recurso. Então, cadê o TSE que não investiga essa porra? Já tinha que ter o agente da TSE na Bulgária, pegar o documento e ver se isso existe mesmo. Tem que ir lá na redação do jornal, e dizer, de onde vocês tiraram isso? Me mostra o documento originário, uma fotocópia? Porque isso é muito grave. Foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Até agora, ninguém sabe onde nasceu o porra do Barack Obama, porra. Não é que ninguém sabe onde nasceu o Barack Obama. Ninguém sabe nada do Barack Obama. Não tem um documento dele que vai ser inacessível. Outro dia, eles, vamos dizer, para aplacar as dúvidas, as pessoas publicaram o passaporte deles. Mas que passaporte? Publicaram o passaporte que deram para ele depois de ele se tornar presidente da República. E o que o passaporte posterior pode provar sobre os documentos anteriores? Isso é enganar a população. Então, você vê aqui, colocar estrangeiros na presidência das nações e enganar todo mundo é importantíssimo para o esquema globalista, para corroer as nacionalidades, meu Deus do céu. Você coloca um cara do Quênia aqui nos Estados Unidos, coloca a mulher da Bulgária no Brasil, coloca lá um irlandês na presidência da França, um italiano na presidência da Espanha, e assim por dentro. E vai esculhambando tudo, porra. Isso é um programa deliberado, está ficando claro isso aí. Então, no caso do Obama, é muito claro que forçar um sujeito estrangeiro ou sem documento na presidência da República é importante para você desmolarizar o sistema constitucional e legal do país. Imagine se depois que termina o mandato do Obama, ele muda para as ilhas Caimã, e de lá ele diz, é, eu nasci no Quênia mesmo, fiz tudo vocês de trouxa. Você enfraquece, desmoraliza o país completamente. Então, aí cuidado com a dona Dilma Rousseff, porque ela é capaz de governar essa porra durante quatro anos, depois também vai para as ilhas Caimã gastar o seu dinheiro e diz, ah, eu nasci na Bulgária mesmo, fiz vocês de trouxa. Agora, olha aqui, olha que maravilha. Isso só saiu aqui no LifeSite News. Um grupo de soldados brasileiros disse que o Tenente Coronel fez assédio sexual, porque ele os forçou a participar de atos sexuais sobre ameaça. Então, você vê, não é só pai pedófilo, aqui tem o Coronel pedófilo, cuidado. Você entra lá o garotinho, recluta, novinho, bonitinho, 18 anos, bate o Tenente Coronel, o Coronel fala, o Tenente é o caralho, vai baixando as calcinhas. E pronto, e vai comendo, come um, come outro, come outro, come outro, come outro, come outro. E você imagina quantos recrutos não estão na fila para ser comido por esse Coronel. Mas a imprensa brasileira faz um escândalo em torno disso? Não. Saiu aqui o artigo do Matthew Hoffman no LifeSiteNews.com. Dei uma olhada lá. Former Brazilian soldiers say they were forced to have tax with homosexual superior. Que maravilha. Olha aqui. Eu não vou dar nem o nome dos caras. Puta, né? Cuidado que assim, olha, todo lugar que tem muito homem é perigoso. Prisão, exército, colégio interno, né? Então, se não tem uma pessoa muito bem intencionada e muito honesta para fiscalizar isso, aquilo vira ansiedade geral mesmo, Igreja, porra! Eu, quando era moleque, eu era de uma inocência, de uma estupidez monumental. Estava lá no saldo da congregação mariana, vendo um filme, e depois chega o sujeito e começa lá a me dar uns amassos. Eu não entendi porra nenhuma, não tinha ideia do que era aquilo. Eu só achei que era uma coisa muito esquisita. Terminou o negócio, eu com a maior inocência, o cara fez isso, assim e assim. Meus amigos arregalaram, eu vou contar para o padre. Eu falei, por que contar para o padre? Não, isso é grave, daí contaram para o padre, o padre botou o cara para fora, ele disse que vende. Eu não entendi porra nenhuma, e se ele me comesse ali mesmo, eu também não ia entender nada, eu não sabia, absoluto sabia nada do que era sexo, levou anos depois para que eu soubesse o que que era. Então, você imagina, nesses lugares ele só tinha homem naquela coisa, aconteceu isso, o mais novinho, é o mais trouxa, paga. Agora, vamos supor, por uma desgraça, o cara tivesse me comido, come uma vez, come duas, come três, eu ia gostar, acabar gostando do negócio, e ia estar lá na liderança do movimento gay. Felizmente, ali no cinema não dava para ele comer ninguém, mas houve muitos casos, depois no grupo escoteiro, grupo escoteiro também, mas daí eu já sabia, já estava mais informado, precisa ir e fulano comer o outro, ela falou, comeu, eu vou para casa, eu quero a minha mãe. Então, vejam vocês, o Lula, ele, anos atrás, ele deu uma declaração de que ele devia a eleição dele à igreja católica, mas ele não é bem a igreja católica, a teologia da libertação se infiltrou por toda a parte e dominou a tal da CNBB, e o embaixador não era apenas chamado CNB do B, está certo? Então, ora, durante todo este tempo, o Lula, o Lula e o PT sempre foram abortistas, né, mas, não se divulgava isso, para quê? Para evitar um racha dentro da igreja, porque, note bem, a CNBB, atenção, isso é importantíssimo, a CNBB não é um órgão da igreja, a CNBB não faz parte da hierarquia, a autoridade da CNBB é a autoridade de um peido, peido, está entendendo? O que que é que eles dizem? É um peido, você não tem obrigação de seguir aquilo, não tem obrigação nem de respeitar os caras, está entendendo? O bispo, individualmente, tem autoridade para falar em nome da igreja, agora, a CNBB não é nada, certo? Então, eles fizeram esse estelionato que há anos a CNBB posa de opinião pública brasileira como se fosse a voz da igreja, e não tem um jornalista para avisar, isso é apenas, uma sociedade civil, uma ONG, não é um órgão da igreja, ela não fala em nome da igreja, nunca, nunca, um jornal brasileiro informou ao seu público isso aí, que a opinião da CNBB é apenas a opinião particular de um grupo, de militantes, onde você vai ver são todos teólogos da libertação, mas, então, isso quer dizer que quando um bispo como Dom Luiz Gonzaga Bergonzini diz alguma coisa em seu nome próprio, ele está falando em nome da igreja também, mas a CNBB não, agora, daí entra aqui, o governo para impedir que o cara fale, porra, e isso aí é a democracia, então, é a democracia no sentido do Ernesto Laclau, o significante vazio, quer dizer que Adolf Hitler poderia chamar o seu regime de democracia, está tudo certo, porque o significante vazio, você põe lá dentro da merda que você quiser, pega a merda que tem na sua cabeça e preenche a palavra democracia. Tem mais alguém na linha, alô, quem é? Alô? Alô, olá, eu? É, Tiago de São Paulo, tudo bem? Tiago, tudo bem? Diga. Olá, deixa eu mudar de pau, uma cacete aí, é só um parêntese. Fale mais alto, fale mais alto. É, tem aquela história de que os irmãos Wright e Santos Dumont chegaram às mesmas realizações na aviação quase ao mesmo tempo e tem aquela coisa do cálculo diferencial de Leibniz e Newton, né? Isso, e a teoria de evolução também é a mesma coisa. É, eu queria saber que isso tem alguma coisa, eu queria saber que isso acontece na ciência toda hora. Isso tem alguma coisa a ver com o espírito do tempo, é, essas realizações chegaram comitantemente ao quase ao mesmo tempo. Isso é a lei das probabilidades, se tem 10 mil negros interessados na mesma questão, a possibilidade de que dois cheguem a mesma resposta é altíssima. É até estranho que não aconteça com mais frequência. É simples a lei das probabilidades, né? Quer dizer, essa, vamos dizer, o interesse por uma determinada questão se dissemina numa determinada época, né? Então, através de meios de comunicação, estabelecimento escolar, essa coisa toda. A pergunta fica no ar, aí começa a aparecer a resposta, pô. E, é quase impossível que cada uma delas seja absolutamente diferente. E, às vezes, não se trata, não é que um copie o outro, não é plágio, não é sacanagem, também não é um efeito mágico, é simples probabilidade. Tem o caso do Einstein e Henri Poncaret, né? Henri Poncaret tinha praticamente exposto toda a teoria da relatividade dentro do Einstein. E coincidiu com o Einstein e levou, como é que diz, teve mais audiência. Então, fica como inventor da coisa, mas ele mesmo reconhecia que o Poncaret tinha descoberto coisas fundamentais para ele. E assim por diante, é. Então, essa concepção do Zeitgeist, do Espírito do Tempo, como se fosse um, vamos dizer, um tecido comum de pensamento, de concepções que está aparecendo que está grave. Zeitgeist, Espírito do Tempo, é uma figura de linguagem e não um conceito científico. Quer dizer, você apreende uma série de similaridades, uma série de convergências, você chama isso de Zeitgeist, Espírito do Tempo. Mas não é uma entidade que exista, não é um ente, é apenas uma denominação comum que você dá a várias tendências individuais ou grupais que convergem de alguma maneira. Tá. E uma outra questão só que eu achei interessante, eu estava vendo um filme sobre Mussolini e vi um outro sobre Rita chamado Arquitetura da Destruição e eu achei interessante como os dois eles são artistas frustrados, né? Eu sou músico fiquei interessado por isso que eu falei, pô, Hitler foi um pintor e um escritor meio frustrado e o Mussolini também, né? Falei... Agora eu não sei por que o pessoal dispara assim Mussolini e Hitler. Isso é uma grande cagada e uma grande injustiça. Por quê? No dia que o Hitler ganhou a eleição na Alemanha, teve um governante europeu que telefonou para todos os outros e disse, e agora? Nós temos que parar esse maluco. Ninguém prestou atenção. Ele telefonou para todo mundo, telefonou para o Roosevelt, ou telefonou para a Inglaterra, para a França, para todo mundo. Ninguém prestou atenção. Sabe quem era esse governante? Benito Mussolini. Ele previa o perigo do Hitler. Daí ele viu que ficou todo mundo com medo do Hitler. Ele falou, bom, então é melhor pensou que como o Maquiavel, se você não pode vencer, adere. Então, aderiu mais forte. Agora, o Mussolini nunca empreendeu a matança do seu próprio povo. Matança, assassinato em massa do seu próprio povo. Ele nunca fez genocídio contra o povo italiano. Então, a Ana Harant, que é a pessoa que mais estudou o negócio de totalitarismo no mundo, ela disse, olha, o regime fascista de Mussolini não era de maneira alguma um regime totalitário, no máximo, autoritário. Então, agora, chega um sujeito que está dizendo comunista e chama você de fascista, eu digo, eu não fico muito ofendido. Se me chamar de comunista, porque o fascismo, que bela merda que fosse, não foi nenhum negócio monstruoso. O nazismo, sim, mas o fascismo de Mussolini, não. Era um regime de bosta, tá entendendo? E, como é que você pode chamar o regime totalitário se havia três poderes independentes? Você tinha o governo do Mussolini, você tinha a igreja católica que você tinha o rei, a monarquia, a três poderes ao mesmo tempo. Como é que pode ser totalitário? Quer dizer, o Mussolini tinha que prestar satisfação ao rei e à igreja, e vice-versa. Então, você tinha um certo equilíbrio de poderes ali. Então, isso já impede de chamar de totalitarismo. Então, agora, fascismo, no vocabulário comunista, é ofensa...